Eu duvido muito que o passageiro ou o tripulante, nesse caso, tenha tentado saltar da aeronave. É bem mais provável, infelizmente, devido à força do impacto, tudo aquilo que aconteceu, que ele tenha sido arremessado para fora, porque nós vimos que o índice de destruição da cabine foi altíssimo. Então, a questão dele pular fora para tentar preservar a sua vida, etc e tal, isso é muito raro e, pelo menos na prática, nunca tive notícia de que isso poderia ter acontecido. Esse helicóptero, o modelo de helicóptero, não tinha uma caixa preta. Esse caso era um modelo que não tinha essa exigência. Agora, muito do helicóptero será dito também pelos instrumentos que puderem ser salvos. Obviamente que tem várias câmaras na rodovia, daquilo que possa ter acontecido. Enfim, muito daí será desvendado, eu tenho certeza.